Caralho galerinha! Fih, ia falar o que é, filhinho? Fala aqui, Luiz! Fala sem palavras! Fala aí, Jumar! Fih, ia falar o que é, filhinho? Desculpa aí, botão! Tá sério! Bora, fala aí, Tulu! Caralho galerinha! Tô aqui, né? Tô banhando! Já começou! Já começou! Já começou! É isso aí, é! Hoje é o quê? E hoje tem os quatro completos hoje, viu? Está a turma completa! Hoje está a Jumar Raqueira! Jumar, fica assim grudada! Fala da brincadeira, Tulu! Da brincadeira galerinha, vai ser... Cantar a música! Cantar a música! Cantar a música! Cantar a música! Completar a música! Brincadeirinha vai ser assim, viu? Viu! Viu, Raqueira! Eu já perdi! Choca na banhinha! Choca na banhinha! Choca na banhinha! Correira! Especial! Agora cheia do águia! Eu sabia que eu pegava ele, hein? Sim gente, a brincadeira vai ser assim A gente vai falar uma música Vai cantar E a gente para E a pessoa que está sentada aqui vai ter que completar a música Qualquer errinho Vai levar balde de água, farinha na cara Ah meu Deus E balde com gelo e um bocado de coisa E o que é isso também? Vai conversando por Tio Lio Lembre-se que estou aqui se precisar de mim Eu vou voltar Errou, vai Errou Joga com tudo irmã Vai de lá Aí Errou Isso é algo com carvão Isso é tido ou é carvão? Vai Tio Lio Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vai Jumar É tu agora Ele está com a fé de novo Vai Jumar, senta aqui Vai Jumar Vai, vai Olha Eu vou até sair de perto Olha se a música não for fácil tem que ser música de vaquejada Bota a música aí É com ele Sai daí Vai Tio Lio Vai Tio Lio O senhor vai falar para ele Cantar uma música É uma música de vaquejada Vamos só sabe Ele completa É uma música de vaquejada Aulanta Dez uma vaquejada Dez uma vaquejada É É eu né Não Canta Calma, calma Vou cantar É Vem uma música aí Daqui para amanhã Eu boto essa música Pronto, já ganhou Já é Eu sou um Filho é bechada Ah, perdeu Tu é becha Em vez de botar uma música difícil Tu vai botar uma música que ele sabe Tem que botar Mas quem é becha é você Pois é Ah, eu boto lá no vaquejada Um beijo para você Tu canta Para ele É uma música aí Aí, Camila Aí O que ele fala É a música? É a música de vaquejada É De vaquejada não É de vaquejada É de escola De escola Tem de escola Atirei um pau num gato Eu tô mais um gato Correndo boi na vaquejada Correndo boi Correndo boi Correndo boi E o beladinho Reboi 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 O cara O cara É de escola É vaquejada É vaquejada É vaquejada meu amigo Mas eu não fiz minha música Foi isso aí Vai Agora a do para o mundo Agora André Agora eu Foi para cá Agora sou eu Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Rari foi você bota ali vai vai foi você que me fez sonhar como eu sonhei foi você que me fez sonhar como eu sonhei choca vai que bom não foi você me te avistei pela primeira vez me apaixonei pelo seu olhar se olhar vagueiro se esse vaqueiro se apaixonar embarque nesse carrossel hoje nem eu sei olha aí carrossel hoje de novela entre doentes e fadas a terra encantada espera por nós estou ferrado espera aí não repita a música errou responda responda repita a música entre doentes e fadas a terra encantada espera por nós vai vai jumar olha o tamanho olha o tamanho olha o tamanho abra o seu coração para uma canção em uma só voz agora 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 é danilo está na sequência na sequência o bicho está parecendo uma arma é o gaspazinho o gaspazinho agora só canta não 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 pilho não você canta aí porque filho cantar vai saber tudinho foda eu te quero e me desespero eu vou me acabar eu vou me acabar eu vou me acabar rapaz parece um gaspazinho parece um gaspazinho para irmão chega jumar você está aqui agora é tu quando Jesus passar quando Jesus passar eu quero estar no meu louco é olha a farinha não já ganhou já ganhou 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 ai já caiu o carrinho sai da cabeça aí olha para o André errar aí filho canta não só que eu soco eu disse quando ela jogou alguém em mim deixa eu ver na faixa de gás é só uma bomba na terra não é tudo ou nada acertou é tu errou é você é tu agora ele já foi vai ser uma rodada de gelo agora é 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 Ei Gilmar! Achei muito diferente, parei um pouco e pensei, em vez de eu ter alegria, tive saudade, chorei... Eita frio! Está cheirado demais! É eu não! É tu! É tu! Agostão! Eu canto? Eu estou só arrepiando! Menina dos olhos bonitos, cabelo comprido... O que aconteceu? Bora! É agora! Para completar! Para completar agora, o resto... Para competir! Tira com a pele da légua! Tira com a pele da légua! Que eu levei! Eu vejo você muito triste! Eu vejo humilde! Vai junto! Vamos lá! Tô me arrepiando! Tô me arrepiando! Tô me arrepiando! Viu? Não! Vai! Tô me arrepiando! 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 Só eu que levo! Ai! 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 Arrula! Se o seu like tem aí, eu faço de uma latinha! Tô me arrepiando! Tá todo cascozinho aqui, meu irmão! Você tá fazendo cascozinho! Tá fazendo um bom pro bolo baileiro! Tô me arrepiando! Tô me arrepiando! Ai, meu Deus! Tô me arrepiando! Tô me arrepiando!